Olá meus amores, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Ó, tem que pintar o cabelo de novo. Bora comer agora uma torradinha de pão francês. Pão francês. Bom, eu imagino que falou assim, Chameu, derrubar o café porque você abre muita garrafa, mas pimenta abre pouquinho. Deu certo. Deu certo, gente. Deu certo. Obrigada pela dica. Oh, meu Deus. Leitinho desnatado. É, gente. Eu não gosto de leite muito claro, não. Deixa eu ver. Hum, tá bom. Apesar de eu ser chegada muito a café com leite, não. Mas, no meu último exame que eu fiz, o médico mandou tomar leite desnatado. por conta do cálcio. A gente, quando eu entra na menopausa, tem que dar um déficit de cálcio, sabia? Eu não sabia, não sabia, não. Eu não sabia. Com umas torradinhas lindas e maravilhosas. Olha, gente. Botei o brinco, me trabalhei, não tirei mais. Não tirei mais. Prendi o cabelo aqui atrás, ó. Aqui, me parece que o tempo vai abrir, gente. Sabe? O tempo vai... O céu tá azulzinho. Hoje tem, mano. O céu tá azulzinho, entendeu? O tempo vai abrir, gente. Ele já está abrindo. Mas tá frio. Sabe quando... Mas, sinceramente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não gosto de tempo com chuva. Não gosto. Eu gosto frio. Minha mãe, quando ela viva, me chamava de... Carioca do Paraguai. Carioca Paraguaia. Porque o carioca não gosta de dia dublado, não gosta de chuva, né? Carioca gosta de sol, praia. Mas eu gosto do dia nublado. Friozinho. Quer ver? Tem um lugar que eu sou louca pra conhecer. Penedo. Diz que lá aquela temperatura sempre gostosa, aquele friozinho. Quando eu era novinho, eu falava que eu ia pra lua de mel em Penedo. Mas... Eu não tive lua de mel, né, gente? Eu comi a merenda antes do recreio. Aí eu nunca fui. Mas um dia eu tenho fé em Deus que eu não vou. Acho e vou. Como? Não sei. Pela fé que me sustenta de que eu vou. Ai, gente. Eu dormi tarde ontem. Muito tarde. É por isso que eu quero fazer enfermagem, gente. Eu vou fazer técnicas de enfermagem. E se Deus me permitir, eu vou fazer faculdade de enfermagem. Ontem eu fui dormir na tardão. Porque a minha vizinha e a senhoria... Que é a senhoria. Eu moro ali. Ela teve uma banha de pressão. Uma banha de pressão dela emocional. Então, ela teve um estresse de família. Gente. Eu tava aqui em casa. Tava gravando. Ai, mas ela me chama. Pede pra minha filha e a pressão dela. É, gente. Eu sei ver pressão, tá? Aprendi a ver pressão. Porque quando tive problemas cardíacos, né? Coração e tal. Inclusive, ela morreu de coração. Com a minha idade que eu tenho hoje. 55 anos. Aí eu fui. Aí ele pediu. Tem como você verificar a pressão. Porque eles têm aquele... Digital. Né? A pilha. Mas... Ela tava passando tão mal. Que ele tava batendo 22. Olha só, gente. Já tava... A minha concentração já tava alta. Batendo 22. Por 14. Ainda falei assim. Não. A pressão dela está alta. Aí ele falou. Mas ela não passa. Realmente. Ela faz uma pressão. 22, 18. 22, 18. 22, 18. Eu falei que ela não tem condições. O remédio dela não dá pra ela, né? Ela tinha que procurar o cardiologista. Hoje eu tenho cardiologista. Hoje, né? Ela já foi até fazer os exames. O que o médico pediu. Eu falei. Tem que ver um outro remédio pra você. Que realmente baixa a sua pressão. Porque essa pressão não baixa. Onde a pressão dela bateu 29 por 16. Onde eu vi a pressão dela fiquei doida. Tem que levar ela pro médico. Tem que levar ela pro médico. E ela não queria ir. Não queria ir. Aí botou o sublingual. Tomou o calmante. Tomou remédio da pressão. Tem que levar o diurético. Ela falou assim. Meia hora não melhorar. Vocês podem me levar pra roupa. Mas eu vou melhorar. Bom. A gente já fala e dá conselho, né? Mas eu não posso fazer. Aí o marido dela falou. Tudo bem. E se eu terminar de começar a baixar. Eu vou te jogar dentro do carro. E vou te levar. Eu fui baixando. Mas gradativamente. Entendeu? Aí dentro de 40 minutos baixou um pouco. Aí ela tomou. Eu falei. Toma mais remédio. Pra fazer xixi. Beba bastante água. Ela tomou outro remédio da pressão. Eu fiz aqui a 40 minutos de médio novo. Mas eu só fiquei lá em cima, gente. Fiquei preocupadíssima. Sabe o que é isso? Aborrecimento e estresse com o filho. Aborrecimento e estresse com o filho. É isso que eu falo. Chega a hora e o momento. A gente faz tudo pelos filhos da gente. A gente cria da amor, da carinho, da educação, da estudo. Cresceu. Cresceu, cresceu. Não tem mais que ficar me estressando nem perdendo a minha saúde. Eu falei isso com ela. A vida é única. Deus deu uma vida pra cada um, entendeu? Então Deus só me deu uma vida. Eu tenho que cuidar dela com amor e com carinho. Porque na hora que eu morrer, é eu que perco o maior bem que Deus me deu. Tem hora que a gente precisa ignorar certas coisas pra poder sobreviver, sabia, gente? Porque o nosso corpo não aguenta tudo quanto é impacto. Eu vou dizer pra vocês. Eu sou uma mulher muito abençoada, mas muito, muito abençoada por Deus mesmo. Você sabe que eu passei por uma turbulência aí. Me deu uma crise de ansiedade. Passei por... Né? Quem viu o canal, o vídeo lá no canal, que eu discuti feio com o pai da minha filha. Mas a minha pressão se manteve linda e plena. Sabe? E eu peço muito a Deus, sempre pedi muito a Deus que eu me dá saúde. Pra me criar a minha filha. Eu não quero partir desse mundo, deixar ela menor, criança, dependendo dos outros, né? Porque nada como a mãe, né, gente? A verdade é essa, nada como a mãe, né? E eu digo pra você, Deus tem me dado uma saúde. Deus tem sido a minha fortaleza, mas de uma forma tão grande, tão tremenda. Que a gente, o ser humano, ele tende a ver o problema. Ele não vê o que Deus faz pra gente. Deus permite que eu e você estejamos hoje, agora aqui vivo. Eu fazendo esse vídeo e você assistindo o meu vídeo. Deus permitiu que você acordasse com saúde. Tem melhor coisa. Você que tá empregado, levanta a mão por saída e dá glória a Deus. Porque Deus permitiu que você continue esse empregado. Eu mesmo estando desempregada, Deus tem me sustentado. Deus tem me amparado. Não tem deixado faltar as coisas. Com muita luta, com muito sacrifício. A gente vai vivendo, a gente vai conseguindo. Mas Deus tá aqui, ó. Então, Deus não nos fez pra podermos ser infelizes, gente. Sabe? Deus nos fez pra nós sermos felizes nessa terra. Ele ama tanta, tanta gente que Deus Jesus, como seu único filho, para nossa salvação. Então, reconheça o amor de Deus, gente. E abraça essa oportunidade que você teve hoje de viver mais um dia, tá bom? Bom, gente. Vocês me desculpem, mas não adianta. Eu sempre falo um pouquinho, eu gosto de falar um pouquinho de Deus, sabe? Porque eu... Ai, eu olho o que Deus faz na minha vida e aí é tremendo. Vou ficando por aqui com esse vídeo, gente, ó. Um beijão no coração de cada um de vocês. Me deu o soluço. Nosso hoje foi cafézinho com leite e torradinha com margarina, tá? Beijo. Fiquei com Deus. Não se esquece de se inscrever e deixar like e comentar no nosso canal, tá bom? Não esquece, você pode até ir... Ah, tem várias pessoas que estão me ajudando assistindo vídeos antigos. Gente, não desiste de mim, não. Continua assistindo e me ajudando a bater a meta desse ainda. Ela pode receber e me inscrever, tá bom? Preciso pagar meu aluguel. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Creio em Deus e conto com a ajuda de vocês, tá? Beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.